No Vaticano, o Papa Francisco fez um apelo para que se proteja as crianças de abusos. 60 mil pessoas foram à missa celebrada na Praça São Pedro e receberam uma saudação bem-humorada do Papa Francisco. Vocês são muito corajosos em virem aqui com essa chuva, disse. O Papa Francisco deu parabéns à ONG italiana METER, que luta contra a violência infantil, e disse que todas as pessoas têm que ter o compromisso de proteger as crianças, que são mais vulneráveis a abusos. O Papa Francisco não fez referência a casos de pedofilia na igreja, mas há um mês ele tinha pedido que a cúpula do Vaticano seja rigorosa contra padres pedófilos. Depois da missa, o Papa passeou entre os fiéis e beijou pessoas em cadeiras de rodas.